O entrevistado de hoje na Sabatina do Goiás Secor é o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Solidariedade, candidato à reeleição. Lembrando que a entrevista tem duração de 10 minutos e o candidato tem o tempo máximo de 2 para responder a cada pergunta. Pode ser menos também. A ordem de participação foi decidida por sorteio no dia 16 de agosto com a presença de representantes das coligações. Candidato, obrigado pela sua vinda aqui. Boa noite. Boa noite, Carlos. Mais uma vez é um prazer estar aqui na Record participando de um momento tão importante para a cidade de Goiânia. O senhor é candidato à reeleição com uma porção de números contra. A sua gestão não é bem avaliada, segundo pesquisas. Também tem pouca chance de reeleição, segundo também as pesquisas. E o seu partido pelo qual o senhor foi eleito em 2020, o Republicanos, não está mais com o senhor. Por que o senhor insistiu na candidatura? Olha, Margo, primeiro porque nós já viemos fazendo um trabalho de excelência e que a população vem aprovando. Você anda nas ruas, você consegue ver isso de perto. Então, assim, acho que a melhor pesquisa hoje é estar perto das pessoas. E essa pesquisa, esse tipo de pesquisa, que é você dialogar com as pessoas, tem sido positiva. Então, nós nos candidatamos pelo Solidariedade porque encontramos a oportunidade, uma porta aberta, para que pudéssemos dar continuidade ao nosso trabalho que já viemos desde 2021. É bom lembrar que nós tivemos dois anos de pandemia e que ficamos muito travados. Mas depois da pandemia nós conseguimos fazer muita coisa, mas sabemos que temos muito que fazer ainda. O que o senhor acha que foi mais notável na sua gestão até agora? Olha, hoje são grandes investimentos. E um dos mais notáveis são os mais de 1.200 quilômetros de asfalto que estamos entregando para a cidade de Goiânia. Como também, eu sou o prefeito que tive a alegria, tenho a alegria de dizer, que elevei a nossa educação municipal, a educação pública, de nona posição do IDEB para a primeira posição do IDEB. Além da entrega que a prefeitura fez ao BRT, que era uma obra guardada por tanto tempo, mais de uma década, que você mesmo já acompanhou isso aqui nas suas matérias. E tivemos a oportunidade de poder dar sequência a essa obra que ficou parada há muito tempo. E batemos na mesa, brigamos com o representante das empresas, do consórcio, para que pudesse, então, finalizar. Então, eu sou o prefeito que entreguei o BRT à cidade de Goiânia. E sou o prefeito que, com muita alegria, entreguei à cidade de Goiânia um presente, que é o IDEB em primeiro lugar, sendo exemplo para todo o país do nosso Brasil. A saúde, o sistema de saúde passa por uma crise quase que permanente. Agora mesmo, semana passada, três maternidades estavam com o atendimento suspenso aqui em Goiânia. Por que a situação chegou a esse ponto, a ponto de parar o atendimento? Olha, existem alguns fatores que nos levam a ter esse conhecimento de buscar entendimento com quem presta serviço nas nossas maternidades. Isso não é de hoje. Inclusive, quando assumimos a prefeitura, já existia uma situação como essa. Nós conseguimos resolver com o diálogo. E sempre que vem essa situação, porque nós recebemos do Ministério da Saúde, fizemos repasse, e desse repasse, alguma parte também existe a contrapartida da prefeitura de Goiânia. Nessa contrapartida é que nós encontramos, muitas das vezes, o que eles querem que nós façamos. Que é fazer com que o contrato aumente e nós paramos com isso. Então existe uma linha que estamos seguindo dentro da saúde para que possamos trazer todas as soluções possíveis. Aliás, a saúde é um dos pontos que nós temos trabalhado muito para poder trazer as soluções. Um dos pontos, como eu disse agora há pouco, passamos dois anos de pandemia. E essa pandemia trouxe aí várias sequelas, inclusive o problema da saúde mental. Essa saúde mental é que hoje nós temos uma preocupação, inclusive está no nosso plano de governo, é um dos projetos nossos, na próxima gestão, de poder trazer e criar e apresentar ao cidadão goianiense um hospital municipal de psiquiatria. Além disso, nós temos a garantia de que a saúde mental tem afetado crianças, jovens, adolescentes, como também idosos. Então, por isso, nós estamos trabalhando para que na próxima gestão possamos entregar à população goianiense o hospital municipal de psiquiatria. E o hospital geral de atendimento para Goiânia, como tem o Agamap lá em Aparecida, por exemplo. Isso é viável? Tem candidatos prometendo esse hospital municipal aqui em Goiânia? Na verdade, Carlos, quando você implanta um projeto como esse, é importante que você tenha o convênio com o Ministério da Saúde. Por quê? É complicado você arcar com todas as despesas. Quando nós assumimos, todo o processo de saúde, todo o custeio de saúde era da Fonte 100. Agora que nós, de uns tempos para cá, que nós conseguimos diminuir esse custeio da Prefeitura de Goiânia com o apoio do Ministério da Saúde, buscando recursos. Um exemplo muito claro, para que as pessoas entendam, é quando nós inauguramos e entregamos o hospital, melhor, a Maternidade Célia Câmara, que foi inaugurado lá atrás para a Covid-19. Então, nós equipamos para a maternidade e também criamos e entregamos o Hospital da Mulher, que é uma ala dividida dentro do mesmo bloco. Isso já com o apoio do Ministério da Saúde. Então, quando você cria alguns pontos para a saúde, você precisa ter um acordo, um convênio com o Ministério da Saúde, senão todo o custeio cai na conta da Prefeitura. Hoje, por exemplo, nós temos aí a questão de devolver para a saúde, de entregar a saúde para a população e já chegamos aí a mais de 22% de custeio só com a saúde, sendo que o limite mínimo é 15%, mas nós já passamos de 22%. Então, tudo isso aqui é uma maneira de você ter um cuidado com a saúde. Hoje, por exemplo, nós já entregamos, recuperamos mais de 60 unidades de saúde, entregamos três novas unidades, que é a USF, São Carlos, Alto do Vale, Riviera, e vamos entregar também, ainda antes das eleições, a UPA do Guanabara, que é uma UPA que já vem brigando há muito tempo, inclusive já houve denúncias, houve já anúncios aqui, pessoas brigando para saber quem vai entregar. Então, eu sou o prefeito que vou entregar a UPA do Guanabara, que é uma UPA muito importante, uma unidade importante na região norte. Caso seja reeleito, o senhor vai fazer alguma coisa que deixou de fazer, ou o senhor se arrepende de ter feito ou não ter feito alguma coisa nesses quatro anos? Olha, Carlos Marcos, eu sinto muito em ter dois anos travado por causa da pandemia. Isso não foi só a Goiânia, isso foi gestões de vários países, de vários estados brasileiros que passou por isso. Vários dos prefeitos que estavam assumindo pela primeira vez, como foi o meu caso, passaram por essa situação. Então, hoje nós temos a convicção de que temos feito muito e vamos continuar fazendo. Até o final de dezembro de 2024, temos muitas entregas para fazer. Nós estamos falando aqui de mais de 1.300 quilômetros de asfalto, novos em Goiânia, asfalto de qualidade. É de 5 centímetros e de 3 centímetros. Não existe asfalto com menos de 3 centímetros. Asfaltamos vários bairros, inclusive um grande investimento que fizemos na infraestrutura, é um investimento que fica debaixo do solo, que muitas pessoas não veem, é a drenagem urbana. Nós aqui assistimos por várias vezes, aqui na Record mesmo e outros canais também, várias ações que foram mostradas por questões de chuvas que invadiu a casa das pessoas. Hoje já não temos. Foram mais de 158 pontos que nós já fizemos essa drenagem urbana, com mais de 200 milhões de investimentos da Prefeitura de Goiânia. Então, esses pontos, hoje não temos mais alargamentos. É o que nós queremos continuar fazendo. Por exemplo, Goiânia não existia na Prefeitura o PDDU, que é o Plano Diretor de Drenagem Urbana. Não existia. Hoje, nós já fizemos um convênio com a UFG e que ainda este ano vai nos entregar o Plano Diretor de Drenagem, que inclusive já teve duas audiências públicas. Aí sim, é o norte que teremos para que possamos cuidar da cidade na questão de drenagem urbana. Então, eu acredito muito que na questão de infraestrutura, incluindo drenagem urbana, iluminação, nós temos hoje a iluminação da cidade, que está sendo substituída pela empresa que goa a licitação e com certeza em breve a cidade estará totalmente iluminada, totalmente LED. Faz falta para o senhor, principalmente agora na campanha eleitoral, não ter o apoio do governador? Olha, eu acredito muito que a minha parte foi feita quando decidi apoiar o governador. Mas hoje, na verdade, o maior apoio que eu tenho é da população. Então, quando eu estou na rua, nos vários trabalhos que nós fizemos com a Prefeitura, os mutirões, o acesso à casa das pessoas, quando você encontra o Dona Maria, o seu João, o seu Antônio, lá na rua, lá no fim social, quando você vai lá na região leste, chega no Novo Mundo, você encontra o seu Antônio, vai tomar um cafezinho. Então, você tem ali o afeto do povo. Isso é importante. O que eu preciso hoje é ter as pessoas do meu lado, é ter o povo do meu lado. Isso eu tenho encontrado nas ruas por onde eu ando. Todos os dias eu estou nas ruas de Goiânia, andando ponta a ponta, leste, oeste, norte, sul, e ter encontrado esse apoio. Então, acho que o melhor apoio hoje que o candidato pode ter é da população. É, para a gente encerrar, um assunto bem espinhoso, que é o chamado Comurgue. Não só na sua gestão, mas é um ponto, uma encrenca crônica, praticamente, com muitos escândalos, muita corrupção e inoperância. Não era melhor acabar com a Comurgue? O que o senhor pretende fazer com a Comurgue, caso seja reeleito? Não, não é a questão de acabar com a Comurgue. A Comurgue tem que ter um olhar especial, como eu estou olhando. A Comurgue foi criada em 1973 para urbanizar a cidade. Não foi para coletar lixo. Inclusive, alguns tempos atrás, em algumas gestões atrás, a Goiânia, a Comurgue não coletava lixo. Quem coletava era a empresa privada. Foi o que eu fiz hoje. Então, nós criamos uma condição de poder trazer uma empresa privada e hoje está coletando lixo da cidade. Mas a Comurgue, ela continua o contrato com a Prefeitura de Goiânia para urbanizar a cidade, cuidar da cidade e manter a cidade bonita, arborizada, a cidade com flores, como todos já conhecem. Se o senhor quiser aproveitar os últimos segundos para mandar um recado para o seu eleitor. Agradecer mais uma vez a Recó pela oportunidade e a você, cidadão que nos assiste em casa, e dizer que o nosso desejo é de continuar fazendo sempre por Goiânia aquilo que sempre queremos fazer na nossa casa. manter a nossa casa limpa, nossa casa arrumada e isso eu faço com o maior prazer, porque Goiânia é a minha casa, é a casa que me abraçou e vai continuar me abraçando. E eu vou continuar abraçando você nas ruas. Candidato, muito obrigado pela entrevista. Boa noite para o senhor. Obrigado. E você pode conferir essa entrevista completa daqui a pouco no nosso canal do YouTube. Amanhã o entrevistado vai ser o professor Pantaleão, candidato do Unidade Popular. PH. PH. E aí